Meu samba vai te pegar, o samba vai te pegar Vem se pique, vem cantar, o samba vai te pegar Fima da palma da mão, o samba vai Fima da palma da mão, o samba vai te pegar Fima da palma da mão, o samba vai te pegar Fima da palma da mão, o samba vai te pegar Fima da palma da mão, o samba vai te pegar Fima da palma da mão, o samba vai te pegar Fima da palma da mão, o samba vai te pegar Tchau, tchau.